Música Nós estamos aqui, nós sedentos de Ti, vem ó Deus, vem ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Nós estamos aqui, nós sedentos de Ti, vem ó Deus, vem ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me incendiar, meu coração é meu olhar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração é meu olhar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Música Nós estamos aqui, nós sedentos de Ti, vem ó Deus, vem ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Entro, vem incendiar, meu coração é meu olhar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Teu é o poder, 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 Te Amém, pra sempre. Amém. Então vem me incendiar, que o coração é teu amado. Quer ouvir o som do céu, tua glória contemplar. É bom?